E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui fazendo mais uma atualização de armamento do AV-8B-Sihel. AV-8B-Sihel. Estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico. Eu tinha postado uns vídeos alguns meses atrás, que caiu esse mês, sob o AGM-65E. Parece que o pessoal do DCS fez outra atualização nele, por isso eu vou fazer outro vídeo. Vamos usar o AGM-65E novamente, só que essa versão aqui só está sendo disparada com o pod de TGP. Ele não é disparado mais com o sensor de TV. O AGM-65E, houve uma atualização e agora é só dispara com o pod de TGP aqui. Por isso vamos fazer um teste para ver como é que ele ficou. AGM-65E, atualizado, AV-8B-Sihel. Bora lá! Ok, já estamos aqui dentro da aeronave. Vamos dar procedimento ao teste do AGM-65E, que houve uma atualização. Antes a gente disparava ele com o sensor de TV, agora só com o TGP. Bora lá! Vamos ver como é que vai se comportar aqui. TGP-AGM-65E. O nosso endpoint está ali na frente. TGP-AGM-65E. Achei eles. TGP-AGM-65E. Trocar o sensor de TV aqui. já está travado. Vamos ligar o armamento Olha lá, travadinho Vamos passar o Maverick Para a tela de cá Para a esquerda Olha lá, travado Não precisa nem mexer no código laser Agora é assim que ele dispara Quando ele estiver dentro da área de lançamento Que é de 7, ele pode disparar O que manda aqui é o laser agora 11 10 9 8 7 Pode esperar Foi O TGP você pode dar uma viradinha Que ainda tem área de visão Para ele Ele está marcando o alvo Vai pegar ou não vai pegar Olha lá Pegou Olha lá O outro já está salvo Vamos dar só uma viradinha aqui Uma distanciada Vamos dar uma distanciada Depois a gente volta Olha lá Está marcadinho Já está na Na ponta da agulha Só distanciar um pouquinho dele aqui Ele vai ficar parado lá mesmo O ruim é quando é alvo parado Quando é alvo movimento A gente fica de cara para o cara Nossa senhora De cara para o cara Gostei Está bem essa semana Olha lá A nossa área ali Vamos virar aqui rapidinho Sei lá se ele resolve sair Esse é alvo parado Você tem que praticar com alvo em movimento Olha lá Pode disparar Está travadinho Pode ir Só esperar ele acertar lá Vai pegar agora Daqui dá para eu ver Eu acho que no vídeo Não daria para vocês verem É um pontinho bem pequenininho Tem hora que eu não sei Se é sujeira no monitor Se é o misto que está chegando Mas valeu A intenção É isso aí pessoal AGM 65E Atualizado Agora ele só dispara aqui no DCS AV8B Se réu com TGP Com sessão de TV Não dispara mais Pessoal vive fazendo modificação Ei Jesus Valeu Fui Tchau 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 Tchau